Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui diretamente de Bahamas, da ilha privativa Oshanky da MSP Cruzeiros E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco mais sobre essa ilha Então se você gostar do conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram e no TikTok também Vem comigo! Música Ó, tem as placas aqui que vão mostrando exatamente onde quer a saída Pra gente poder ir pro... Pro porto Você passa o seu cartão aqui e desce Olha, e lá já tem um monte de placas, tudo bem sinalizado assim, pra gente saber aonde a gente tem que ir Gente, olha o tamanho desse navio É muito grande Essa daqui é a Oshanky, que é uma ilha privativa da MSP Cruzeiros aqui nas Bahamas Bom, então tem essa primeira lojinha aqui que não tem muita coisa Como eu já falei outras vezes aqui, pra você fazer compra nessa ilha privativa tem que ser através do seu cruise card Por isso a importância de você já ter colocado saldo no dia anterior Lembrando que esse já é o segundo dia, ou seja, primeiro dia a gente embarcou e esse já é o segundo dia Música Olá Essa aqui é uma loja da MSC, então todas as coisas aqui são da MSC Música 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 Mais uma loja aqui da Ocean Cay O que é isso? Um coral? O que é isso? Você consegue consumir as bebidas aqui de acordo com o seu pacote de bebidas Mas também, caso você queira pagar vulso, você pode através do seu cruise card Aqui é sorvete, café São pagos à parte, então não estão inclusos no All Inclusive O pessoal veio daquela fila ali e já entrou no caminho Mas não todo mundo aqui na fila está indignado Mas a gente acha que são os VIP lá, os Yacht Club E aí E aí E aí Existem algumas atividades pagas à parte, como eu falei Então tem serviço de spa, aluguel de snorke, o caiaque Visita ao farol O que é isso? 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 Tem um hambúrguer muito frio Rolou treta aqui no carrinho agora Porque o cara simplesmente parou no ponto final Falou, that's it Aí ele fez uma manobra meio perigosa ali Com o carrinho E daí uma senhora perguntou aí, senhor, tem uma dúvida, né, tipo, e aí, né, aí ele pegou e falou que não, que é isso mesmo, que era só aquilo, que era pra descer E daí, tipo, a gente desceu, né Quem vê essa ilha paradisíaca não tem ideia de que, por mais de meio século, milhões de toneladas da mais fina areia de Aragonite foi extraída da ilha E era usada pra finalidades industriais no mundo inteiro Só na segunda metade de 2015, as operações foram interrompidas e o local abandonado Pouco tempo depois, a MSC Cruzeiros assumiu o desafio de transformar esse lugar industrial numa próspera reserva marinha Agora pra entrar de novo no navio, a gente passa pela segurança E se você quiser fazer um cruzeiro, tiver esse sonho de realizar um cruzeiro, eu tenho uma surpresa pra você Eu separei um material, um guia com dicas essenciais pro seu primeiro cruzeiro E ele tá no valor promocional Então, só essa oferta de lançamento tá valendo muito a pena porque você vai ganhar dois bônus Um bônus que eu fiz Cruzeiro acumulando milhas, que eu ensino exatamente como você pode acumular milhas fazendo seu cruzeiro E também os dicas compiladas Mas aproveita que é por tempo limitado Qualquer dúvida, pode comentar aqui também que vai ser um prazer te ajudar na sua viagem Continue acompanhando os vídeos da viagem e eu te aguardo nos próximos vídeos Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que você tenha gostado de acompanhar por aqui Se você gostou, se inscreva no meu canal e me siga no Instagram e no TikTok também Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho